Falando de moda aqui na Louvre, eu tô aqui com a Mamis pra trazer a nova coleção, coleção nova chegando. Exatamente, a coleção nova chegando é o preview do Outor Inverno. E coleção nova, né, Lelinha, é sempre muito gostoso, muito bom da gente trazer, porque roupa a gente usa todos os dias, então a gente tem que se renovar, evidentemente. E o que vem vindo na nova coleção? Olha, essa coleção nova, ela veio com algumas características, como sempre, né, toda estação que muda tem características. Essa tem uma característica, assim, de muito conforto, de muita estampa, as estampas muito alegres, e ao mesmo tempo, Lelinha, as cores básicas também vieram. Então, ela vai sempre de encontro aquilo que é o seu estilo. Então, veja bem, independente da tendência da moda, daquela coleção, você sempre tem que de encontro aquilo que é o seu estilo. E aí você encontra estampas alegres, encontra tecidos puros, como algodão, como linho, e encontra também monocromáticos, cores básicas. E as estampas, elas vêm em cores diferentes? É, as estampas vêm, de uma maneira geral, muito alegres. E o que veio também muito forte, Lelinha, foi o tricô, a linha. E como a Louvre é multimarcas, ela trabalha com várias marcas, com a Laforte, com a Sacada, com a Canal. A Laforte, por exemplo, tem uma linha toda feita no Brasil, toda feita em Curitiba. Desde a linha, não tem nada que seja importado. Então, é aquele tecido muito puro, de algodão, de linho. Quer ver, por exemplo? Essa, por exemplo, olha, é um tricô que a Sacada fez, tá vendo? Olha, um tricô em tom de cru, numa linha de algodão puro. Ela tem um trabalho. Então, você veja que as peças, ao mesmo tempo que vêm estampadas e alegres, também vêm em tons suaves. Bom, o tricô sempre é muito bem-vindo no armário e em tons neutros, mais ainda, que casa com tudo. É lógico, e depois, Lelinha, também a gente entra numa linha, sim, de camisaria, de tricoline, mas veja bem, as cores eram muito suaves. O lilás, por exemplo, olha, essa aqui, tá vendo? É numa tricoline, que é muito gostosa, tem um toque muito agradável. Essa tem lilás, depois ela foi feita também, e outro modelo, mas seguindo essa linha suave, olha, no azul. Seguindo também essas mangas, que são bufantes, mas sem, assim, aquele exagero de ombreira. Elas vieram sempre um pouquinho diferentes, que fazem uma manga. Embora ampla, uma manga elegante, né? Os tons pastéis também fazem parte do mix. Sim, os tons pastéis fazem parte do mix também, trazendo aquela suavidade, aquela leveza, que é a intenção desta coleção. E as estampas? As estampas sempre muito alegres, aí, veja você, aí a gente vai para os tons mais fortes. Por exemplo, a Sacada fez essa estamparia, olha, que é exclusiva, e aí ela faz uma família. Tem a blusa, tá vendo? Que é num decote V, que não é tão profundo. E aí nós temos o vestido longo, olha que bonito, e um toque super agradável e super gostoso. Tudo isso, a estampa, então, embora alegre, ela é num tom mais fechado, como esta aqui. E eu gostaria muito também de falar para vocês, falando em estamparia, dessa outra estampa, né? A linha que está aqui, ó, ao seu lado, tá vendo? Da Sacada, que tem o fundo preto e as flores todas em tons suaves. Então, veja você, que fica muito harmonioso esse mix de estamparia, de cores alegres e, ao mesmo tempo, suaves. Olha só, e tudo isso é a coleção de outono e inverno que chega na Louvre, uma coleção linda que vem aí com tudo. Sim, a coleção nova está toda na Louvre, como multimarca, nós temos todas as marcas já. Tenho o maior prazer em receber todas vocês, mas se você prefere ver na sua casa, é só você entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, que é Louvre Ribeirão, ou pelo WhatsApp, e nós levamos até você. Se você não tem tempo, se você prefere provar em casa, nós levamos totalmente sem compromisso. Tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre. E nós temos, na terça-feira, dia 9 de março, uma live. Uma live espetacular, só jeans. Preços fantásticos. Todos os modelos, todas as lavagens, todos os jeans. Numa live, dia 9 de março, terça-feira, às 18 horas. E eu conto com a presença de todos vocês. É um grande prazer, um beijo grande da Louvre, que está aqui em Ribeirão Preto, na rua João Peiteado, esquina com a São José.